Música É, agora vai estar frio Eu trouxe uma camiseta Ai meu Deus, não vira Ai meu Deus Eu odeio ir de costas nesses negócios Eu to filmando Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É controle, gente É, tá Então vai Vamos virar pra cá Não, vira pra cá Vira pra cá Não Viu, ai, tá vendo, tudo aqui Aê, isso Vira, vira, vira Olha a moto Tchakashi Foi Foi Vai Ai, agora sim Ai meu Deus To sentido Vira Não Vira, vira, vira Não, vira, vira, vira Vai, 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 volta, 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 volta Não Não Ué, desligaram Merda Não era pra cair, ela conta ali? Era. Graças a Deus não caiu. Não caiu. Tem outro lugar então. Não, acho que acabou. Eu acho. Lúbio, pro outro lado. Tem outra ponte, viu? Tem. É a outra. É a outra que mora, só que a gente tá confundindo. A porta bem rápido. Só um homem, meu bicho. Eita, pega. O ladinho tá filmando assim. É, tá testando. É, não, não. Tem aquela coisa. Ai, porra! Ai, porra! Ai! Eu tô molhando mesmo. Filma você também. Virar pra você o palhaço. Ai, ai, que molho! Ai! 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 Não, gravou mesmo. Eu devo ter apertado no meio do caminho. O dobro ficou na cabeça em cima, tipo, aaaaaaah. Eu gravou. Continuo de novo pra gravar. 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 Calma. Eu acho que acabou. Foi muito legal a gente sair com vocês. Minha senha. Acabou. O pau, que tava correndo rápido no começo. Ai, vem o Jatan. Vem no netinho. É, aí fubeu. eu não sei o que queriam o caçal do bairro a gente tem Agora é o vento, bate na arca, tá tudo molhado, o cabelo aqui atrás, eu tô de gelo, vamos bater com tudo, vamos bater com tudo. Depois de um banho, e aí, como vocês estão? Molhado. Molhado? Eu tenho que ser idiota. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.